Sol nasceu Vem brincar, traz um amigo teu E ao chegar, tu vais poder também Ensinar-me como se vai Até à lua, Sésamo Até à lua, Sésamo Até à lua, Sésamo Até à lua, Sésamo Agora vamos apresentar aqui os diapositivos Para vocês adivinharem o que se está a passar, está bem? Vamos lá ver o primeiro Um menino a acordar de manhã O que é que acham que vai acontecer a seguir? A levantar Vai-se levantar Vai-se levantar, muito bem E a seguir a levantar-se, o que é que ele vai fazer? Vai tomar luz Vai tomar luz? Tem a certeza que vai tomar luz? Vamos lá ver Muito bem, está a tomar luz Muito bom E a seguir o que é que vai acontecer? Vai vestir-se Vai vestir-se, pois Vai vestir-se, de certeza? Sim Absoluta? Sim Então vamos lá ver Muito bem, está-se a vestir E a seguir a vestir-se? Vai sair, vai sair Não vai nada sair Não Vai fazer o quê? Vai tomar o pequeno almoço Ah, pô, pois claro Vai tomar o pequeno almoço Ah, pois é Então, vai tomar o pequeno almoço E agora a seguir a tomar o pequeno almoço O que é que ele vai fazer? Vai sair Vai sair Vai sair Ah, muito bem Vai lavar os dentes A seguir a comer Vai lavar os dentes Muito bem Vai lavar os dentes Olha, a lavar os dentes Olha, lá está E agora a seguir o que é que vai acontecer? Vá, digam lá Vai para a escola Vai para a escola Vai para a escola? Ah, acho-me que de manhã vai para a escola Vai para a escola? Ah, pois é Ah, pois é, vai para a escola Vamos lá ter um menino para a escola Vai para a escola Oh E o que é que vai acontecer a seguir? Ah, já não vai para a escola Volta para a cama Ah, isto foi uma avaria no quadro elétrico Vai dormir? Excesso de carga Não há problema, eu arranjo Ah, não é preciso chamar o André? Não, pô, pois não vale a pena Deve ter aqui uma lanterna de pilhas Ah, e pior é encontrá-la Ah, e agora? O que é que vai acontecer a seguir? A Guilmar nunca mais encontrar a lanterna Ah, um dia vou ter que arrumar este saco Ah, encontrei Ah, não é Não? Ah, e agora? O que é que vai acontecer a seguir? O que é que vai acontecer a seguir? Ah, e o que é que vai acontecer a seguir? Era uma vez uma baleia chamada Beatriz Que encontrou um dia o barco do Capitão Bernabé E engoliu Ai, 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 onde é que estás meu Capitão? Na barriga da baleia Beatriz Olá Beatriz Abre-me essa boca e deixe-me sair! Para saíres da minha barriga, tens de dizer a palavra-chave que começa pela letra B. Pela letra B? Bacalhau! Não, não! Barril! Bandeira! Mala! Milha! Baliza! Baleia! Balança! Borboleta! Barata! Banana! Marroca! Bruxa! Batata! Bombou! Então, meu capitão, a palavra-chave afinal era banana! Banana! Agora é só bruxa! Ou seria batata? Não! Era barril! Baleia! Bandeira! Balança! Bala! Borboleta! Milha! Barata! Baliza! Barroca! Bruxa! Batata! Bombou! Alguma novidade? O que é que aconteceu? Faltou a luz! Estávamos a projetar uns diapositivos e de repente... Deve ter sido um curto-circuito! Deve ter sido um projetor! Guilmar disse o mesmo! Guilmar? Onde é que ela está? Ela foi lá dentro ver se arranjava! Então não tarda nada que esteja tudo arranjado! Azar! O que é que se passa? Está descansado! Está descansado e já cá estou eu! E eu? E eu? Já cá estamos todos nós! Ah sim? Pois! Foi o quadro da eletricidade que foi abaixo! Não sei bem porquê! Ah! Eu arranjo isso! A eletricidade é a minha especialidade! Ah! Mas a Guilmar já está a tratar disso! Ah! Guilmar! A Guilmar tem muito menos experiência do que eu! Guilmar! 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 O que é que vieram cá fazer? Olha eu senti que havia aqui uma grande animação e vim ver o que é que se passava! Ah! Olha vô pode apagar a lanter! Não está a gastar pilhas! Olha eu! E eu via a passar, via a luz a apagar e a acender e vim ver o que se passava também! Oh! O André é que nos vai salvar! É ele! É muito bom arranjar estas coisas! Olha lá! Oh Pupus! Pupus! Acalma-te aí um pouco! Estás a brincar ou estás a falar a sérios? Ah! Estou a brincar! Ah! Tu andas-me de saído da casca! Ah! Vê lá se queres que eu me zanque contigo! Ah! Oh André! Não te zanques comigo! Ah! Não sejas mal! Olha lá! Ah! Guilhas! Ah! Estão a ver? Ele não estava zangado! Vocês é que ainda não percebem bem as nossas brincadeiras! Hoje vamos apresentar-lhes o concerto da letra U! DEFINES Wow! O que é isso? 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 essa sua maravilhosa invenção, doutor Crânio Nobel. Oh, prepare-se para ver, senhor sapo. E os telespetadores estão prontos? Prontos, eu faço-te aqui. Eu vou chamar-lhe Saltarico Serapico. Tcharam! Saltarico Serapico? Saltarico Serapico? Pois! Mas isso não é nenhum Saltarico, isso é um sapo. Um sapo, um sapo igualzinho a mim. Olhe para mim, somos iguais, mas sou um sapo, percebe? Eu nasci, não fui inventado. Eu tenho mãe, tenho pai. Os sapos não são inventados, não são inventados, nada. Eu não sou um Saltarico, sou um sapo, um sapo. Claro, 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 isso é muito interessante. Mas há qualquer coisa de muito especial no Saltarico. É completamente automático. Ah? Olá, sou o Saltarico do noticiário da rua Sésamo. Ah, ah, passo a palavra ao estúdio para continuarmos com a programação habitual. Ah, ah, ah. Oh, que data histórica para a ciência. Nunca viste nada parecido, pois não, Cocas? Pois não? 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Um triângulo Um retângulo Um outro retângulo Um círculo Um triângulo Um retângulo Um outro retângulo Um círculo O que é que falta? Falta um rabo Não Isso é um rabo de coelho Um coelho? Um coelho Não Isso é um rabo de tchugo Um tchugo? Um tchugo Ah, é isso mesmo Um gato Um gato Senhoras e senhores Quem alguma vez na vida Gostou de bolachas Não pode dizer que gostou mais Do que o famoso personagem Que lhes vou apresentar A voz que fez esmigalhar Quilos e quilos de bolachas Em todo o mundo O senhor monstro das bolachas E a orquestra das migalhas Obrigado Sabem Quando chega a hora De mastigar bolacha Não chega só Comer bolacha Primeiro é preciso dizer À bolacha Que se gosta Dela Agora Eu e a orquestra ilimitada Das migalhas Agradecemos a todos vós Por nos deixarem partilhar O meu amor E a Minha bolacha Adoro o teu chocolate Quando ele se derrete Muito devagar A minha querida boquinha Se é para mastigar E se ao pé de mim apanho Esse teu doce castanho Logo a minha dieta vai parar E eu começo a mastigar Quero é comer 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 Colachinha Quero é trincar 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 Te És minha Eu vou comer 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 Colachinha Com toda a arte Mastigar Terra, oh, tão dozinho, oh! Oh, bolacha, adoro-te do furo do meu estômago. Oh! Eu adoro o teu sabor, teu ar, teu som, tua cor. Tu sabes que por ti vou suspirar. Que tal uma dentada? Vá lá, não custa nada. Não posso olhar pra ti sem te aturar. Eu vou comer, comer, comer-te. Bolachinha! Eu vou trincar, trincar, trincar-te. És minha! Eu vou comer, comer, comer-te. Bolachinha! Com toda a arte mastigar-te. Oh, totocinha! Quero é comer, comer, comer-te. Bolachinha! Quero é trincar, trincar, trincar-te. Oh, oh, oh! Eu vou comer, comer, comer-te. Oh, 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 oh! Com toda a arte mastigar-te. Obrigado! Tárbulas cheiras! Oh, oh, oh! Obrigado! Tárbulas cheiras! Alto Ninguém atravessa esta ponte Sem responder às minhas três perguntas Está bem, Sr. Guarda da Ponte Quais são as perguntas? O que é isto? Ah, um quadrado Quantos lados tem um quadrado? Um, dois, três, quatro Quatro lados Para que serve um quadrado? Ah, os meus cubos de construção Vê, são quadrados Está bem Pode passar Alto Ninguém atravessa esta ponte Sem responder às minhas três perguntas Está bem O que é isto? Um quadrado Quantos lados tem um quadrado? Quatro lados iguais Para que serve um quadrado? Bem, com um quadrado pode fazer-se uma moldura Pode passar Alto Ninguém atravessa esta ponte Sem responder às minhas três perguntas O que é isto? Ah, ah, um quadrado Quantos lados tem um quadrado? Quatro Para que serve um quadrado? Serve para comer São deliciosos Eu como Três quadrados por dia Olá, Rabu Na casa da Carolina, está bem? Até já Até já Este touro parece um telhado de banho Parece e é Antes isto está bem encolhido Depois espreguiçou-se Espreguiçou-se Agora está esticado como um telhado É um rico toldo Quando está todo aberto Já a fruta não apanha nem sol Nem chuva Só é pena é que esteja um bocadito sujo O que é que disseste, Poupas? O que é que o toldo de antes Não era bem assim Estava mais limpo do que agora Dizes bem, Poupas Logo, se puder Vou buscar um espadote E vou lavar-o todo Aí Embora não me caja mesmo de nada Oh, eu ajudo, Sr. Almir Eu lavo o todo Sou capaz de o lavar sozinho Só, só Que horror, que grande chovada Ai, 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 como tu Como ficaste depois da chuva Ah, que eu fui toda molhada Oh, devias ter o vestido Uma gabagina antes de sair, Guilmar Oh, Poupas, como é que eu podia adivinhar Antes de sair que ia chover Só veio pela chuva depois de estar assim Toda encharcada Toma lá Toma lá, enchuva Olha lá bem essa cabeça Obrigada, avô Ora, enxuga-te bem, ah Enxuga-te bem Sim, sim Isto não tarda nada que para Ah, é? Foi uma nuvenzinha que te quis fazer uma partida Pronto, pronto Olha, olha, já parou de chover Ai, eu gosto imenso do cheiro da terra molhada Assim, depois da chuva, não é? É, até se respira melhor que de antes Não, não é? Eu vou dar um passeio Por aí, a ver a rua César molhada Ia brilhar depois da chuva Oh, oh, senhor Almiro Senhor Almiro A sua loja está diferente Achas Como é isso possível Se eu não mexia em nada Está como Dantes Pois, mas eu acho que está diferente Ah, ah, é o Toldo O Toldo? Sim, antes estava sujo Um bocado sujo Quer dizer Poco limpo Foi a chuva que o lavou Ah, assim depois de molhado parece novo, não parece? Aham Já não é preciso limpá-lo Realmente E agora A flor de maracujá Com o todo lavado É a loja mais bonita da rua César Boop, 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 boop 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 Boop, 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 boop Boop, 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 boop Boop, 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 boop Boop, 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 boop Boop, 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 boop Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto